O M Paiano mandou 1200 bits aqui, salve Flow. Primeira participação minha aqui, mas já ouço vocês há um tempo. Vem aqui pedir ajuda por uma causa. Tem um bebê na minha cidade, Presidente Prudente, com atrofia espinhal progressiva e precisa de um dos remédios mais caros do mundo. 12 milhões de reais. Caralho. se divulgarem o Insta dela já vão ajudar muito tá, o Insta é curiavalentina, arroba curiavalentina que é um bebê que tá precisando de um remédio de 12 milhões de reais 12 milhões de reais é bastante eu fico pensando, o que que tem de tão caro em um remédio pra ele custar 12 milhões de reais pensa que se é 12 milhões de reais significa que foi pensar numa lógica em dólar tá significa que 12 milhões de reais dividido por 5 5 milhões e pouquinho não, 12 dividido por 5 fiz uma conta de quem estudou português é 3 e pouco, ou 3 milhões de dólares tá, 3 milhões de dólares ainda é dinheiro pra caralho eu acho que a conta que eles fizeram é a gente demorou tanto tempo pra desenvolver isso aqui, custou tanto em quanto tempo a gente vai ter que quanto a gente vai ter que cobrar as vezes é uma doença muito rara quanto a gente vai ter que cobrar pra gente ter o nosso retorno do lucro em tantos anos aí eles fazem a conta deles eles fazem essa lógica e chegam assim é 3 milhões de dólares porque a gente gastou 100 milhões de dólares pra chegar nessa porra e é isso porque você vai ter tipo nos próximos 30 anos 100 pessoas vão ter essa doença e delas 20 pessoas vão ter dinheiro pra pagar faz sentido mas é perverso mas faz sentido mas é isso brisou pra caralho brisou pra caralho não faz sentido mas é perverso então ó arroba curia valentina vai lá se cada um der 5 merréis aí dá pra comprar aí metade dessa dose é foda sabe pra caralho é foda mesmo para bom é isso super é foda mesmo